Terminei com minha namorada por causa do filme da Barbie. Eu, um homem de 24 anos, há alguns dias, assisti Barbie com minha namorada. E nesse mundo aparentemente trivial e fantástico de Barbie e Ken, encontrei uma realização que mudou minha vida e me compeliu a terminar um relacionamento que durou dois anos da minha vida. Não foi uma decisão fácil de tomar, ela era meu porto seguro. Os primeiros meses que antecederam nosso relacionamento foram como uma dança delicada, pois a minha vez ela ainda estava se recuperando de um relacionamento passado. Ela estava insegura sobre ficar comigo, provavelmente com medo de repetir erros do passado. Mas ela arriscou, e crescemos juntos aos poucos. Ela até parou de falar com o ex-namorado depois de um ano ou mais, já que eles eram bons amigos, independentemente do relacionamento que tiveram. No entanto, circunstâncias fizeram com que eles voltassem a se falar quando a mãe dele foi hospitalizada. Ela tinha medo de me contar, com receio de que isso me chateasse. E embora eu saiba que não houve infidelidade envolvida, a falta de comunicação me machucou. Ela parou imediatamente de falar com ele desde aquele momento, há mais de um ano, e não o procurou mais. Como se isso não bastasse, dois meses após esse incidente, os pais dela estavam empurrando ativamente para que ela considerasse se casar com um cara que eles aprovavam. Tínhamos um entendimento de que ela me contaria tudo e manteria suas interações com esse cara no mínimo possível e bem distantes. Mas quando acidentalmente vi uma sequência de snaps com ele no telefone dela, que durou dois meses, antigas feridas foram reabertas. Ela pensou que já tinha me contado, mas logo percebemos que ela simplesmente havia esquecido. Eu sei que parece que as sequências de snaps são um problema trivial, mas no grande esquema das coisas, foi um grande problema, considerando todas as provações que ambos passamos juntos. Eu me vi em um lugar estranho, sentindo como se estivesse constantemente nas sombras de outros homens na vida dela, esperando por algum nível de abertura que nunca realmente aconteceu. Mas, durante tudo isso, ela foi meu porto seguro, meu apoio. Ela esteve presente para mim durante os dias cansativos da universidade, da busca por emprego e de tudo que a vida me trouxe. Ela estava lá para minha família, sempre gentil, sempre pronta para ajudar. Assistir ao filme da Barbie deveria ser uma fuga da realidade, mas acabou sendo o oposto, Em quem, eu me vi. Ele existia para servir a Barbie, sem ela, ele se sentia vazio e sem propósito. Mas ao longo do filme, e depois de alguns problemas relacionados ao patriarcado, Barbie ajuda quem a descobrir seu próprio valor e percebe que ele não é definido por ela, mas sim, ele é suficiente sendo apenas ele mesmo. E acredite ou não, essa realização me abalou. Eu estava me agarrando ao conforto e apoio que ela oferecia, cego para os problemas crescentes. Mas eu tive que encarar a verdade, eu sou o suficiente. Meu valor não estava ligado a ela, minha felicidade não dependia de sua validação. Ela é uma pessoa maravilhosa, verdadeiramente, mas tínhamos problemas que não podíamos resolver, problemas que estavam nos machucando a ambos. E, brincadeiras à parte, eu sou como quem, ainda em busca do meu propósito, da minha vocação. Mas eu sei que sou o suficiente. Não tenho certeza de onde vou acabar, mas tenho fé na jornada. Ela merece a mesma chance de encontrar seu próprio caminho, sem o peso das minhas expectativas ou das sombras do seu passado. Então, aqui estou eu, um cara que percebeu seu valor depois de assistir a um filme da Barbie. É estranho como as lições da vida podem vir dos lugares mais inesperados. Foi um período desafiador, mas sou grato pelo insight. Estou pronto para enfrentar o mundo, como eu, apenas eu. Eu sou o suficiente, como quem? Ela manteve contato com seu ex, foi visitá-lo sem lhe dizer, então começou a bater papo secretamente com outro cara por meses, e acima de tudo, seus pais estavam tentando esfaqueá-lo pelas costas e convencê-la a sair e casar com outro cara. Mano, você tem 24 anos, não precisa desse tipo de maluquice. Apenas vá se divertir. Você provavelmente se esquivou de uma bala. Você deveria ter ido ver Oppenheimer. Estou me divorciando, não quero agir de acordo com a minha idade, quero fazer o que eu quero. Passei minha vida inteira trabalhando para isso e pretendo continuar. Para começar, sou um cara de 34 anos. Estou com minha esposa há 10 anos, ela é um pouco mais velha que eu, ela tem 36. Ela me disse que preciso começar a agir de acordo com a minha idade em nosso relacionamento. Sou o dono da casa, pago as contas e cuido de mim fisicamente. Para mim, essa é a própria definição de agir na minha idade, em ser fisicamente e financeiramente responsável. Tudo se resume aos meus hobbies. Jogo videogames, assisto animes, passo um pouco de tempo demais na academia, também faço MMA, treino para vencer o Goku, obviamente, fumo planta verde, e até pouco tempo dizia ter uma boa vida sexual lá também. Isso é basicamente o que eu gosto de fazer e o que provavelmente sempre vou gostar de fazer. Ela, por outro lado, odeia praticamente todas essas coisas, independentemente de serem constantes literalmente por toda a minha vida. Ela quererá degustações de vinho, museus de arte, e explorar cidades literalmente o dia todo, todos os dias, basicamente fazer a transição para um monte de hobbies adultos. Não tenho interesse em nenhuma dessas coisas e nunca terei, mas devo deixar claro que viajamos com bastante frequência, estamos fora do estado ou país pelo menos a cada dois meses, e definitivamente saio para explorar quando estamos viajando. Ela espera que eu mude completamente meus hobbies simplesmente porque ela não tem mais a capacidade de tolerá-los. Ela também já superou a fase de ter forma física, a fase de aprender coisas novas, eu também sou um leitor ávido, costumávamos fazer um tipo de clube do livro duas vezes por mês, e ela perdeu a capacidade de não dar a mínima para o que os outros pensam. Ela costumava ser uma pessoa muito gentil e atenciosa. Após cerca de 7,5 anos comigo, ela largou o emprego, a decisão mútua para poder seguir sua paixão e fazer uma pausa no estresse do trabalho, e desde então, passou a ser muito exigente e intitulada, tudo deve ser do jeito dela ou há um inferno para pagar. Eu tenho trabalhado pra caramba minha vida inteira para chegar ao ponto em que estou agora. Eu era literalmente um senteto aos 15 anos e comecei literalmente do fundo da sociedade. Agora tenho dinheiro, tenho tempo e me sinto bem comigo mesma em geral, até que minha esposa começa uma discussão. Fizemos terapia de casal, tivemos conversas intermináveis, e na verdade, não ajudou em nada. Então, estou me divorciando. A coisa mais madura a fazer é terminar, pois temos desejos e necessidades muito diferentes neste momento. Quando eu disse isso a ela, ela de repente não achou que agir de acordo com minha idade fosse uma coisa boa, e eu estava totalmente autorizado a fazer o que eu quisesse. Sem mais. Talvez eu tire um tempo para mim e escreva um livro. Já que meus hobbies são tão na casa dos 20 anos, talvez eu procure no Tinder uma mulher atraente de 20 e poucos anos para fumar a planta verde e assistir anime com ela. Tudo o que sei é que estou 100% farto de ouvir que não sou bom o suficiente porque quero assistir aos novos episódios de Bleach. Ah, essa coisa toda é idiota. Eu realmente não entendo por que ela não pode respeitar os interesses do marido. Não existe idade para hobbies, essa mulher exige demais. Eu não entendo por que você não pode ter os dois. Gosto de videogame, planta verde e anime, mas também gosto de degustar vinhos, ir a museus e tricotar. Parece muito estúpido ela se casar com você sabendo que fizeram seus interesses e depois decidir que não gosta deles. Parece que ela está passando por uma crise de meia-idade e tentando se reinventar. Mano, podemos nos casar? Eu jogo videogames, assisto anime, eu treino todos os dias e faço jiu-jitsu brasileiro. Acabamos de nos tornar melhores amigos? Acabei de sair de um relacionamento de longo prazo, vamos com calma. Estou me divorciando de minha esposa porque ela se atrasa em 90% de tudo que já fizemos juntos. Todos que conhecemos estão chocados e confusos, mas não me importo. Não, não estou tendo um caso, não estou tendo uma crise de meia-idade, não estou procurando uma mulher mais jovem e, não, não estou escondendo nada. Minha esposa e eu estamos juntos há 12 anos, durante esse tempo, ela não fez o menor esforço para chegar na hora em tudo que fizemos. Quando estávamos namorando, o tempo médio de espera era de 15 minutos a uma hora para ela finalmente aparecer, esperei porque a amava. Depois do casamento, ela piorou de alguma forma e, depois do parto, piorou ainda mais, ela costumava culpar as circunstâncias por estar sempre atrasada, mas agora ela apenas culpa nosso filho, eu aguentei porque a amava. Exemplo 1, em Atualmente estamos procurando creches. Estamos 15 a 30 minutos atrasados para cada reunião, porque o que mais precisamos em nossas vidas, é que os professores acreditem que nosso filho sempre vai se atrasar para a escola, é sempre algo com ela. Exemplo 2, em Eu queria ver um filme no cinema há alguns dias atrás. Ela queria vir também, tive que deixá-la em uma loja de roupas porque ia perder o começo do filme, claro que ela estava perplexa. Exemplo 3, em Há alguns meses, fomos ver um show de um grupo que ela gosta, estávamos uma hora adiantados, porque é claro que iríamos chegar cedo, era algo que ela queria fazer. Estou tão farto e cansado disso. Reservas para jantares são sempre complicadas porque os restaurantes em nossa área não têm exceções e cancelam sua reserva se você se atrasar um minuto. Fico cada vez mais ansioso enquanto ela olha para a p*** do telefone e tento pedir a ela da maneira mais gentil possível para se apressar é uma sensação horrível, especialmente porque ela vai ficar com raiva no segundo que eu tento dizer a ela que vamos nos atrasar. Sair com nossos amigos, ir a um evento infantil com nosso filho, pelo amor de Deus, até tentar dar um passeio, é sempre uma briga de tentar fazer com que ela desligue o maldito telefone e se prepare, para que eu não tenha que ficar esperando lá como um idiota. Acho que meu ponto de ebulição foi na semana passada, quando fiquei na entrada de nossa casa por 20 minutos com nosso filho, enquanto ele ficava cada vez mais impaciente, e então vejo que ela abruptamente decidiu começar a aspirar a casa. Estou recebendo spam com ligações de amigos e familiares em comum, ela disse a todos que estávamos nos divorciando. Todo mundo quer me convencer do contrário, acabei de quebrar depois de anos de paciência. Eu não estou arrependido. Eu tive uma ex que fazia isso. Então comecei a mentir para ela sobre os horários de início do evento. Ela dava a habitual enxurrada de desculpas e tentava enfrentar com segurança. Eu ficava calmo como sempre. Quando chegávamos ao local mais cedo ou na hora certa, ela ficava furiosa. É como se ela quisesse perder mais tempo. Eu entendo como isso é frustrante. Eu estava saindo com uma garota, 30 minutos se passaram e ela não apareceu, não me preocupei em ligar nem nada, apenas me levantei e fui embora. 15 minutos depois ela me liga para saber onde estou, eu simplesmente disse que estava indo para casa. É extremamente chato fazer planos com pessoas que sempre se atrasam para tudo, começo a me atrasar também só para não esperar por eles. Estou deixando minha esposa depois de 15 anos juntos. Não estou pedindo conselhos, e não vou mudar de ideia. Estou cansado dela criticando tudo o que faço, sempre reclamando quando as crianças pedem algo a ela, e em geral, estou cansado de sua atitude ruim. Minha esposa, Júlia e eu temos 35 anos, estamos juntos desde os 15 e nos casamos aos 26. Depois de 6 meses juntos, mesmo sendo jovens, perguntei a ela se ela se via sendo mãe, porque eu sabia que sempre quis ter dois filhos, e queria estar na mesma página com minha parceira. Ela disse que sim, ela queria ter seus próprios filhos, mas se eu soubesse que ela seria tão desagradável, eu a teria deixado. Os primeiros 3 anos de nosso relacionamento foram incríveis, meus pais a amavam e vice-versa. Aos 18 anos eu sabia que queria casar com ela. O relacionamento começou a piorar quando nós dois fomos para a faculdade. Ela estava a 3 horas de distância de onde eu estudava e me fazia ir vê-la todo fim de semana. Sempre que eu perguntava se ela viria me ver, porque eu não tinha dinheiro para gasolina para dirigir até ela, ou dinheiro para uma passagem de ônibus, ela dava uma desculpa para não vir, ou reclamava sobre como o namorado de sua amiga vinha vê-la todo fim de semana sem reclamar, e eu engolia e pegava dinheiro emprestado, ou gastava minhas economias. Esta foi a primeira bandeira vermelha que ignorei, porque pensei que estava apaixonado. De alguma forma as coisas pioraram depois da escola, quando começamos a trabalhar. Economizei para conseguir meu próprio lugar para ficar enquanto ela ainda estava com os pais. Quando os tempos se tornaram difíceis e eu estava com pouco dinheiro e não podia pagar minhas contas e mantimentos, meus pais me deixaram ficar na casa deles, já que comprei minha casa e não aluguei, então eu poderia simplesmente trancá-la e voltar quando eu quisesse. Aparentemente, eu me mudar quando estava lutando financeiramente, foi uma inconveniência para ela. Em sua defesa, ela não tinha para onde ir quando estava entediada. A segunda bandeira vermelha eu ignorei enquanto ela dizia-o como homem, como seus pais ainda pagam suas contas. Não sei por que me casei com ela depois que ela me humilhou por causa do presente que dei a ela em seu aniversário. Seu aniversário de 26 anos estava chegando, então decidi propor a ela em seu aniversário e planejar uma pequena surpresa para ela, matar dois coelhos com uma cajadada só. Aparentemente, foi brega e barato da minha parte propor casamento em sua festa de aniversário. Eu sempre soube que ela queria que eu desse tudo de mim em seu pedido de casamento, e eu estava economizando para isso, mas como queria que ela soubesse que eu a levava a sério e queria me casar com ela, propus com um anel com uma esmeralda. Ela pirou. Ela continuou falando sobre como o anel era pequeno e como ela estava desapontada com esse noivado barato. Contei a ela como estava economizando para dar a ela a grande proposta que ela queria, mas então ela me disse que teria preferido esperar usar aquele anel barato. Ainda assim, fui em frente e me casei com ela. Ela foi um completo pé no saco durante os preparativos do casamento. Ela continuou descartando todas as ideias que eu tinha e me disse para deixá-la cuidar de todo o planejamento, e eu deveria apenas pagar e assistir. Deixei passar porque queria paz. Agora as crianças. Temos meninas gêmeas de dois anos e muita alegria. Quando ela deu à luz, ela estava mal humorada o tempo todo e quase bateu nelas uma vez porque estavam chorando. Eu as levei para a casa dos meus pais no fim de semana e dei a ela a bronca de sua vida. Ela culpou sua depressão pós-parto e disse que faria terapia por isso. A gota d'água para mim foi quando ela não me pegou no aeroporto na hora, então perdi o aniversário das minhas meninas. Foi quando eu soube que não aguentava mais as merdas dela. Ela me disse que estava dormindo. Quando nossas meninas estavam brincando, sozinhas, fora da casa onde a festa era, sem supervisão de um adulto porque os pais de suas amigas as deixaram e foram embora. Vou mantê-las comigo quando a mandar embora. De jeito nenhum vou deixá-la ficar com minha casa. Há tantos outros incidentes que posso listar, mas por uma questão de tempo, estou terminando aqui. O aniversário dela é daqui a duas semanas e ela sempre quis ir para a Grécia, então vou colocar os papéis do divórcio em um envelope e chamá-lo de passagens da Grécia, e escondê-lo à vista de todos. Ela não tem ideia do que está prestes a atingir seu eu insensível e abusivo. Espero que ela esteja infeliz. É bom que você sabe quando desistir, mas, pelo bem de seus filhos, tente garantir que isso não termine de uma forma ruim. E certifique-se de obter todo o apoio legal e pessoal possível. Aconteça o que acontecer, apenas siga em frente. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.